Olha só que... Olha lá a infecção do outro lado Olha lá a Cris Nossa Estamos a caminho agora de Manaus Saindo de Maués Fim Da missão Olha que pôr do sol maravilhoso Olha Que o pessoal Falta euforia Aqui são as redes Que a gente vai dormir E aqui já estamos indo de volta para Manaus Depois avião para São Paulo Uma benção Então eu te lixo por mim Bárbara também Mais tu que se adagir Meio Aplausos 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 Aplausos